Danoninho, opinião do especialista. As crianças precisam de uma alimentação balanceada. Cálcio e proteína são essenciais para o crescimento. Opinião das mães. Eu dou Danoninho pra Ninha porque eu sei que ele tem nutrientes essenciais pra uma alimentação saudável. Danoninho contém os nutrientes na medida certa e apenas 6% de açúcar. Danoninho, opinião das crianças. Danoninho, para uma alimentação saudável.